E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui desse filme que todo mundo tá falando, que é até uma espera aí pelo Oscar, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vou contar pra vocês que eu tinha um pouco de receio, achei que ia ser meio, sabe, sacau ali o filme, meio, ai, não, não tô afim de ver isso, mas não, é um filme muito divertido e ele é muito louco, é, realmente muito louco, mas ele é muito divertido, a Jamie Lee Curtis tá muito engraçada ali, a Stephanie Hussu, que é, eu acho que ela é uma estreante, ela tá muito bem também, a Michelle Yeoh, eu acho que é assim que fala, também, e tem o que, Rui Khan, que fez também o Indiana Jones, fez os Goonies, então, assim, o elenco tá muito legal desse filme e as coisas que acontecem realmente são muito bizarras, tu fica olhando e tu pensa, será que é isso mesmo? E é, é isso mesmo, é aquela loucura toda, mas é uma loucura divertida, é uma loucura que tu não sabe o que esperar, tu não sabe como é que vai terminar, e é essa graça desse filme, assim, essa bizarrice toda, mas eu gostei muito, eu achei, assim, que vale a pena, não sei se o Oscar, mas que vale a pena. Obrigado. Obrigado.